Opa, Cristiano Nova da CEA Curso e hoje procedimento de instalação de TWRP, que é uma recovery customizada no seu Moto G5. Ele está com Android 7.0 no patch 1º de janeiro de 2018. Sempre que nós falamos isso, o patch é muito importante porque conforme a versão, conforme o período que você está vendo esse vídeo, pode ser que o patch seja diferente, mas hoje nós trazemos então TWRP para a Moto G5 Plus com o patch 1º de janeiro de 2018. Vamos para o vídeo! Tchau! 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 E aí, como foi passo a passo o procedimento de instalação de TWRP no seu Moto G5? Se esse vídeo te ajudou, você vai compartilhar nas redes sociais. Agora, se você tem alguma dúvida, deixa aqui embaixo o seu comentário que assim que possível eu vou responder para você. Se você prestar atenção, eu respondo basicamente todos os vídeos. 100% de comentários eu respondo aí. Então, é só você ter um pouquinho de paciência que nós vamos responder. Continue acompanhando o nosso canal, todo dia vídeo novo, ontem, hoje e amanhã, porque nós estamos no projeto 365 vídeos no ano de 2018. Tudo isso para fazer você aprender mais instalação e reconfiguração e, é claro, manutenção de smartphones. Continue acompanhando, fique com Deus, até o próximo vídeo e... Aquele abraço! O Rio de Janeiro, Fevereiro e Março Alô, alô, Realengo Aquele abraço Alô, por Cidade do Flamengo Aquele abraço Alô, alô, Realengo Aquele abraço Alô, por Cidade do Flamengo Aquele abraço Olha o break! Alô, 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 Realengo Jaclinha Aquele abraço